É, o que é interessante é que a Rússia até diminuiu um pouco o número de tiros, né? Ela, quando fez em Avidica, estava em Avidica avançando lá fortemente, ela chegou a dar 14 mil tiros no mês. Então, ela voltou a dar 10 mil tiros, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média tem sido 10 mil tiros. Ontem e hoje em Shazov-Yar, houve um bombardeio... Um dia, você fala, 10 mil, um dia. É 10 mil por dia, né? 10 mil por dia. Não, Robson, em Avidica foi 14. Ficaram lá um mês dando 14 mil tiros. A maior fábrica, aquela que pegou fogo lá nos Estados Unidos, está dando uma confusão... Hoje pegou uma da BA também na Inglaterra, tá? Hoje teve uma explosão na Inglaterra. Uma da BAE, uma da BAE pegou fogo. Essa dos Estados Unidos, que é uma das maiores, produz 35 mil granadas e 155 por mês. 35 mil granadas dá para três dias de guerra, amigo. Três dias de guerra na Ucrânia. E aí eles têm meia dúzia. Agora só tem meia dúzia mesmo. Que cada uma produza 30 mil. Pô, eles têm o quê? 18 dias de guerra? Então a questão toda, porque agora a Rússia também está usando... Claro, não vamos aqui pensar que o drone substitui o tiro de artilharia. Ele não substitui. O drone é para ser usado com mais precisão. Mas o que está acontecendo? O que eu tenho observado esses dias? Houve um encurtamento da linha. Você tem a linha de defesa, as linhas estão mais próximas. Eles estão muito próximos um do outro. Então isso já é uma coisa. E os russos estão usando muito desses drones FPV. Então você tem um drone de vigilância lá em cima. E quando eles sabem que tem um combatente, um grupo de combatentes perto, eles lançam o drone e o efeito disso é mortal. Então isso é uma das coisas que contribuem para a baixa da moral. Você do nada pode ser atingido. Se o drone chegou, você tem que se dispersar muito rapidamente, porque senão você estará sob fogo inimigo. Então essa é uma característica que tem levado a baixa, a questão da baixa da moral. E a outra coisa que me chama a atenção também nos combates, hoje eu botei até uma imagem, você vê alguns erros sendo cometidos, erros que não tem explicação. Eu botei até lá, quando eu botei no WhatsApp, eu não tenho explicação para isso. Um carro de combate, o MBT, trafegando isolado no campo de batalha. O russo foi ali, pimba, derrubou o carro, o carro seguiu em frente e caiu no lago. Então, onde está a infantaria? Onde estão os homens? O que esse carro estava fazendo ali? São esses erros... O que é isso? Isso é falta de treinamento, é falta de coordenação. Isso, para mim, já é um exército que está com sérios problemas na sua estrutura organizacional. Eu já comentei várias vezes, o certo era você recuar, recuar e deixar 100, 120, 200 quilômetros, fazer uma linha de retaguarda, fazer uma defesa. Aliás, os franceses lá estão para isso, estão indo lá para isso. Tem o pessoal da arma de engenharia, que é especializada em construir obstáculos e trincheiras, e posições fortificadas, bancas. Você ficar ali atrás e agora esperar. Por quê? Essa é uma guerra que é diferente do que nós... Aqui no Ocidente, a gente faz guerra de manobra. Operação de armas combinadas e manobra. Manobra, 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 em cima do terreno, e faz isso. Os russos? Não, os russos estão fazendo guerra de desgaste. E guerra de desgaste é isso. Muita artilharia. Você não poupar, de forma alguma, mesmo um militar isolado, se você puder abater. Você abate o cara, você mata o cara, para você diminuir e abater o moral também. Essa que é a diferença do que a gente está vendo nesse momento do campo de batalha, onde o poder de fogo russo e a capacidade, a consciência situacional no campo de batalha, a capacidade que os russos têm de fazer o fogo mais preciso está colocando as tropas ali da linha de frente numa situação de uma moral muito baixa, porque eles sabem que serão destruídos. Eu acho que esse é que é o ponto.